Boa tarde, internauta do Bocão News. Está no ar o programa Fato e Opinião, seu programa de política. Nós vamos começar essa semana fazendo um resumo dos acontecimentos da semana passada em Brasília e aqui em Salvador também. E temos aqui no estúdio um entrevistado que hoje é o deputado federal Afonso Florenci, que também vai contar para a gente tudo o que está rolando lá em Brasília. Bom, você é internauta, se quiser participar do nosso programa, mande seus comentários, suas sugestões aí nos comentários da postagem do Facebook. Então vamos começar o nosso resumo da semana. A semana passada, o que tomou conta dos noticiários foi o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Você está acompanhando aí na tela do site Bocão News. A Câmara dos Deputados, então, decidiu arquivar a denúncia contra o presidente e contra os ministros Eliseu Padilha, que é da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Eles estavam aí tentando responder pela prática de crime comum no exercício do mandato. Na quarta-feira passada, então, o plenário não autorizou o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente e os ministros por obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Foram 251 votos sim ao relatório, ou seja, a favor do presidente Michel Temer, e 233 votos contrários. Foram ainda 25 ausentes e duas abstenções, com um total de 486 votos. O que a gente quer saber é como vai ficar, como já está o clima lá na Câmara dos Deputados, como vai ser a pauta legislativa a partir dessa não aprovação, então, da segunda denúncia contra o presidente. Tivemos ainda uma outra situação, que foi o próprio presidente Michel Temer, que passou mal no dia da votação, foi internado para fazer alguns procedimentos e já foi liberado hoje pela manhã e disse que na quarta-feira já volta ao trabalho. Uma outra situação que a gente vai falar aqui também é a situação do ministro Embaçaí, que foi exonerado para fazer a votação, mas ainda não voltou para o cargo da Secretaria-Geral da República. Vamos falar um pouquinho, então, rapidinho sobre Salvador. O prefeito Assem Neto já fez uma troca, na verdade, lá na Prefeitura, que é a saída do secretário, Guilherme Belintani, que é de Desenvolvimento e Urbanismo. Ele está deixando a pasta para participar da eleição, na verdade, da presidência do Bahia. E o site Bocan News deu em primeira mão ontem que quem vai ocupar o cargo de Belintani é Sérgio Guanabara, que foi secretário da SUCOM, que já era subsecretário da pasta, que Belintani está. E outro acontecimento foi a saída do presidente do DEM de Salvador, Heraldo Rocha, para assumir o DENOX. A vaga de Heraldo Rocha foi uma indicação do deputado federal, José Carlos Aleluia, e ele colocou Heraldo Rocha e também tirou. Isso causou aí uma certa preocupação, um desconforto, na verdade, com os deputados da base de Assem Neto. Bom, é rapidinho mesmo, porque a gente tem muito assunto para falar com o deputado federal Afonso Florencio, que está aqui no nosso estúdio, e também o editor-chefe do Bocan News, Luiz Fernando Lima. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Hoje tem boas histórias para contar, e, na verdade, não tão boas assim, né? Deputado, acho que é bom a gente conversar sobre o seguinte. O placar, embora tenha sido menor do que o da primeira denúncia, assim como na primeira denúncia, a quantitativa de deputados que votaram pela continuidade da ação contra o presidente Temer e os seus ministros, não é o quantitativo, ele é menor, na verdade, do que aquele que vai tentar colocar a pauta de projetos e PECs a ser votado, né? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já disse que tem uma agenda para o país, é uma agenda que, na opinião de setores mais à esquerda, é uma agenda conservadora, mas essa agenda vai ser tocada. E os deputados, mesmo aqueles que votaram contra o presidente Temer, tendem a votar em favor dessa agenda. Como é que está esse cenário pós-votação? Bom, boa tarde a todos e todas as internautas, agradecer o convite, saudar o trabalho de vocês. E, primeiro, reconhecer que a votação para salvar Temer ainda foi folgada, porque, rigorosamente, o presidente Temer precisava de 172 votos, teve 251. Apesar de ter havido uma queda em termos comparativos com a denúncia anterior no plenário, ainda teve uma folga de 172 para 251. Portanto, apesar de toda a robustez de provas, essa representação juntou documentos, fotos, não é só uma denúncia, uma delação premiada. Existem provas, tanto reconhecidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Supremo, tanto que muito parlamentar que defendia também dizia não, ele vai ser julgado em janeiro de 19. Como quem dissesse, ele vai ser condenado, nós sabemos, mas agora desestabiliza o país, a inflação está caindo, a taxa Selic está caindo, então não vamos desestabilizar o Brasil. Era o argumento, digamos assim, mais comum para os que votaram por salvar Temer. Então, é fato, ele teve menos votos do que na primeira votação e muito mais votos que o necessário. Isso leva a uma primeira conclusão. Apesar do desgaste ser crescente, ele tem folga para rejeitar qualquer outro pedido de investigação que, porventura, seja acatado pelo presidente da Câmara. Existem 25 pedidos de investigação na Câmara e se fala muito e é possível identificar algumas atitudes de Rodrigo Maia que evidenciam que ele cogitou, em aliança com o Cetrão, derrubar Temer e recuou. Então, há indícios de que ele cogitou, recuou, mas a folga de Temer foi muito grande. Teríamos que ver se ele decidir derrubar, se ele consegue fazer essa maioria. Agora, é importante dizer, essa votação, os contra e a favor, ela é muito complexa. Nós teríamos quase que analisar o perfil histórico recente de cada deputado. Tem deputado, por exemplo, que votou contra Temer, mas deu quórum cedo. Deu quórum mais cedo do que muitos deputados que defendem no microfone Temer. O que se diz ali na Câmara dos Deputados, e você conhece, já fez muitas coberturas, tem sua perspicácia política, o que se diz ali é que o governo Temer negociou com uma parte desses deputados apenas a presença deles, mesmo sabendo que votaria contra. Porque ele tinha que fazer 342 presentes para depois ter 172 votos. Então, a primeira barreira era o quórum. Então, ele teria feito empenho de programação orçamentária, como a gente diz, emenda parlamentar, cedido cargos, mesmo para quem ia votar contra, mas precisou fazer o quórum. Como esses parlamentares que estiveram com Temer, seja só no quórum, seja no quórum ou na votação, somando os dois, diante da votação de uma reforma da Previdência, a ver, teremos que ver, porque acredito que alguns deles não votarão na reforma da Previdência. Pode até ser que agora não estejam dizendo isso a Temer, porque estavam negociando liberação de recursos e Temer está contando com as duas. Mas com as duas votações, rejeição da investigação e reforma da Previdência. Eu considero que o governo Temer não está dizendo que vai votar a reforma da Previdência, é burro bravado. Deve estar pretendendo votar. E Rodrigo Maia já falou em uma reforma mais enxuta, retirando pontos, digamos assim, muito impopulares, deixando apenas aqueles pontos que eles consideram que, apesar de serem impopulares, podem lograr êxito no propósito de aprovação. Resta saber que se para o setor de mercado, que bancou o impeachment de Dilma, basta essa votação mais enxuta. Porque são eles que financiam, ou com Caixa 2, ou com financiamento agora aprovado, a reforma eleitoral, tem a possibilidade de doação vultosa individual. Esse setor empresarial financia esses deputados que, por exemplo, aprovaram a reforma trabalhista. Resta saber se a proposta de Rodrigo enxuta contempla as expectativas desse setor empresarial que financia a campanha do ano que vem. Se não contempla, e a não contemplação, o não financiamento para a campanha do ano que vem se somar um possível desgaste, Rodrigo tem pouca margem de manobra para aprovar a pauta da reforma da Previdência. Eu considero que vai ser muito difícil o governo Temer aprovar a reforma da Previdência e outras reformas impopulares daqui para frente. Eu já considerava antes, pelo impeachment, sem crime de responsabilidade, que ele não tinha legitimidade. E considero que essa votação da semana passada foi uma demonstração no que diz respeito a ele se manter no governo de força, mas no que diz respeito a fôlego, uma demonstração dos limites, da fragilidade da base de tentação de Temer. O que seria interessante para o PT, então, deixar o presidente Michel Temer rolar no cargo dele, sangrando, para que em 2018 o PT possa ter um candidato, se não for Lula, mas tiver um outro candidato que possa vencer essa eleição? Não. Na minha opinião, não. Não sei se alguém do PT manifestou essa opinião. Eu considero que o dano causado pelo governo Temer, sem mandato, ele não tem mandato, mandato no sentido político da palavra, assim, ele não tem autorização da população brasileira para vender o pré-sal como está vendendo, para querer vender a Eletrobras pelo preço quase que de uma hidrelétrica. A Eletrobras tem mais de 20 hidrelétricas. Para fazer a reforma trabalhista, ele não foi eleito, nem os deputados foram eleitos para tirar os direitos básicos de jornada de trabalho, de descanso remunerado. Mas, no entanto, fizeram, né, Afonso? No entanto, fizeram. E aí, o que que fica? Tem mais coisa. O Rodrigo Maia mesmo já disse que, com relação ao pré-sal, ainda tem coisa a ser feita. Tem mais barreiras a serem derrubadas, para facilitar ainda mais o investimento externo, como ele configura, como ele determina, como ele diz, né, conceitua. Na avaliação de vocês, o que é preciso fazer para frear isso? E se, de fato, é possível frear? Então, para nós, o dano é muito grave. Então, eu não sou um dos que acham que Temer deve ficar para frear sangrando. Eu sou um convicto, defensor da tese, que em condições similares a que ocorreu quando a presidenta Dilma foi afastada, deveria ter eleição direta. E não a condução de um vice ou de um presidente de Câmara se afastado por corrupção, como poderia ter ocorrido nessas duas representações com Michel Temer. Por quê? Porque nós estamos no regime presidencialista. E o presidente da República tem que ter mandato popular, quer dizer, tem que estar autorizado, tem que ter feito campanha dizendo o que vai fazer, para ser eleito fazer, mesmo que uma medida impopular. Claro que a oposição pode fazer oposição. Então, eu considero que nós não podemos deixar de destacar a importância de que essa Constituição tem que ser alterada. E em condições como estas, o presidente da República não pode, que assume o vice, não pode botar um programa oposto ao votado em 2014, porque está registrado no TSE as candidaturas de governador de presidente da República. Então, eu vou continuar a lutar pelo fora Temer, pelas diretas, mesmo reconhecendo que não há prazo hábil para executar as diretas. Porque teria que botar uma PEC nas duas casas, teria que o TSE se preparar para uma eleição, quase que dá, 7 de outubro de 2018. Mas é um esforço de construir uma compreensão na sociedade de que a Constituição tem que ser aperfeiçoada. Isso é uma coisa. A outra coisa é que nós vamos combater as medidas de Temer, não para desgastá-lo, para lograrmos êxito numa eleição em 2018, mas sim para tentar impedir a realização das mudanças que ele quer fazer na legislação brasileira. Recentemente, eles publicaram uma portaria. Hoje de manhã, eu vi um desses comentaristas da Globo, da Globo News, numa rádio de muita audiência em Salvador, dizer que aquilo é uma modernização das leis trabalhistas e que nós estamos sendo contra uma modernização das leis trabalhistas. Está quase que está dito na portaria do governo que foi, por liminar da ministra Rosa Weber, suspensa a portaria de caracterização das condições análogas à escravidão. Eu já li a portaria, se vocês lerem, quase que ali está dito que se não houver corrente, não é a escravidão. Então, é óbvio que condições dignas de trabalho, alimentação adequada, descanso adequado, eventualmente dormida, porque em fazendas, adormitórios, banheiros para uso dos seres humanos, até não muito tempo atrás, nós mesmos se lembra quando é que você passava numa estrada, havia uma obra de estrada e havia um banheiro químico. Agora, é muito recente, mas é o mínimo de dignidade, um trabalhador, uma trabalhadora, inclusive, havendo trabalhador, e nós reivindicamos os direitos das mulheres, que também haja um banheiro feminino. Quer dizer, isso é visto como excesso de direitos e foi uma portaria do governo do tema. Estou citando essa, poderia citar inúmeros casos onde o nosso propósito não é sangrar o governo até a eleição para ganhar a eleição. Nosso propósito é evitar que agora essas medidas sejam aprovadas e postas em prática, porque elas retiram benefícios, preterem os direitos das mulheres, dos indígenas, dos trabalhadores rurais. Portanto, a eleição do ano que vem é um assunto que, obviamente, está relacionado à disputa atual, mas a nossa disputa atual contra o programa de Temer tem, digamos assim, endereço certo. É tentar evitar a privatização do pré-sal. Me permitam, para concluir, eu faço sempre essa analogia. Quem nos acompanha, quem estudou, independente de que série, até que série estudou, pode ser uma pessoa que não completou os primeiros ciclos de escola. Todo mundo sabe que Getúlio se suicidou para não sofrer um golpe de Estado. E que o golpe de Estado de Getúlio ia sofrer tinha dois motivos básicos. Ele tinha sido, durante o período do Estado Novo, o presidente que consolidou as leis de trabalho, a CLT, e ele tinha sido o presidente que estatizou o petróleo e criou a Petrobras. Nós vimos que somente a FHC conseguiu acabar a monopólio estatal do petróleo. Tentou privatizar a Petrobras, teve muita resistência, acabou não privatizando, e fez um leilão pela Agência Nacional do Petróleo para a Bacia de Campos. Quando o Lula assumiu, durante o governo Lula e o governo Dilma, o que foi que foi feito? Descobriu o pré-sal com a Petrobras, se criou a lei de partilha que 75%, digamos assim, do lucro líquido, ou seja, do fundo social, ia para a saúde e educação dos entes federais, governo federal, governo estadual, governo municipal, e que a Petrobras, a estatal, era operadora única e tinha que ter um mínimo de 30% de participação. Ainda em 2016, uma lei de Aécio Neves, em novembro, derrubou um projeto de lei com a base do golpe, do impeachment, a base de Temer, votando a favor, derrubou essa legislação do período Lula e Dilma. E agora está sendo feito o leilão e o pré-sal está sendo entregue. Quando a gente faz esse debate, não é porque a gente quer a Agência 18 sangrar até lá, é porque o pré-sal, o lucro do pré-sal, tem que ser de uma estatal que descobriu o pré-sal e tem que destinar parte desse dinheiro para a saúde e para a educação do povo brasileiro. Se tem corrupção, tem que prender corrupto, tem que impedir que desvie, mas o dinheiro tem que ir para a saúde e para a educação. Então, esse é o parâmetro de disputa nosso com o programa de Temer. A eleição é eleição, claro que está relacionado, claro que lá na eleição nós vamos citar essas diferenças, mas esse é o balanço que toda eleição impõe que os candidatos façam. A narrativa para que a Petrobras estivesse passando por isso, isso é uma pergunta que a gente faz constantemente quando pessoas ligadas ao PT, agentes políticos ligados ao PT, vêm aqui. No final do década de 90, começo dos anos 2000, a FHC criou as unidades de negócio para tentar vender a Petrobras, privatizar a Petrobras através da Petrobrax, que tinha aquelas unidades. Lula vem e vocês fazem um aporte de maneira a deixar a Petrobras forte. No entanto, a quantidade de corrupção que não começou nos governos petistas, mas que ali ou se descobriu, ou pelo menos se publicizou, e de modo que a população perdeu aquele contato que tinha com a Petrobras, aquela coisa que o petróleo é nosso, esse tipo de campanha, acabou que na população em geral ela não pega um tipo de discurso, de narrativa que não funciona. O senhor acredita que essa responsabilidade também é do Partido dos Trabalhadores? Eu acredito que a disputa não está encerrada em torno do patrimônio nacional. O ex-presidente Lula já disse que, hipoteticamente reeleito, irá abrir uma série de consultas populares na forma de referendo para iniciar processos de revisão das decisões tomadas no período de Temer. Considero que o Brasil não pode abrir mão dessa riqueza do pré-sal, do petróleo, do pré-sal. Considero também que teve um peso muito importante a forma com que as corporações de mídia, em particular Heriglobo, trataram o tema. Muita gente saudou as manifestações de 2013 por causa de um reajuste de tarifa de transporte público urbano de 0,20 centavos. Nós estamos com reajuste de quase 30%, 40% em muitas capitais e não tem mobilização. Quem lembra como era a cobertura da Heriglobo nas manifestações pró-impeachment? De manhã, café da manhã, a dona Maria, seu João, doutora, não sei quem, está saindo agora, se dirigindo para tal lugar onde ocorrerá. Era quase que um processo sistemático de chamada. O massacre contra Lula e o PT em cima, às vezes até a lideração premiada, sem prova até hoje, ajudou a criar um ambiente de deslegitimação da ideia de que o patrimônio da Petrobras, que o patrimônio do petróleo é do povo brasileiro. Assim, a corrupção do PT não é Petrobras. Até agora só provou corrupção com prova de não-petistas. E tem delação premiada em relação ao petista, mas precisa ter prova, porque há muitas denúncias de que há, não feita por mim aqui agora, mas por juristas, de que o Instituto da Delação Premiada, da prisão provisória, da prisão preventiva, está sendo feita de uma forma demasiadamente coercitiva, que tem levado a delações sem prova, só para o alto benefício do delator réu confesso. Eu considero que o PT, acertadamente como governo, o governo Lula, chamou uma legislação nova em relação ao do FHC, acertadamente destinou recursos do pré-sal, pagou um preço alto por fazer um governo em coalizão, que é visto pelo promotor e juiz lá da Lava Jato, em Curitiba, como evidência de liderar corrupção. Mas no PT, até agora, o que ele encontrou foi a montagem de um governo em coalizão. Eu não tenho dúvida que Dilma não tinha conhecimento, Lula não tinha conhecimento dos crimes praticados, agora comprova na denúncia de Funaro em relação a alguns dirigentes políticos de partidos aliados, no caso aí do PMDB, sem querer fazer aqui prazer letivo, a denúncia de Funaro é essa. considero que a reforma política não superou esse modelo de presidencialismo, de coalizão, e considero que nós vamos ter que fazer uma análise mais detalhada se tivemos erros, quais erros tivemos, e nos pronunciarmos, eventualmente durante o período de campanha, para a população revendo, nos comprometendo em não reiterar práticas, que no nosso caso, até agora, e é uma convicção minha, e nas investigações não fomos os que fizeram práticas criminosas. Casos como o Zé de Seu, que é sempre citado, até agora o que se provou é que o Zé de Seu deu consultoria depois que saiu do governo e usou contatos previamente existentes. Nesse modelo, tudo indica, as evidências são muito fortes, por exemplo, o atual ministro Henrique Meirelles fez isso milhares de vezes em maior volume de número de audiências e de recursos. Qual é o tema aí? Como o PT não é um partido que defende os interesses das classes dominantes, mesmo que, eventualmente, como governo, as classes dominantes também ganhem mais, mas os pobres ganham. Mas aí dizem, ah, no governo do PT, a indústria da construção, claro, construiu tanta estrada, porto-aeroporto, casa popular, sistema de saneamento, a indústria da construção ganhou. Mas, na hora da bola de medida, eles ficaram, inclusive, com o impeachment, sem nenhum crime de Dilma. Então, se perguntar assim, você reconhece que pode ser que o PT tenha cometido erro? Eu reconheço. Quais foram? Não são os que nos acusam de sermos corruptos. Podemos ter cometido outros erros. E nós não vamos dizer que nós não falhamos, mas no balanço de equilíbrio dos resultados de governo, o balanço geral de conjunto é muito positivo, inclusive, na proposta que nós fizemos de destinação dos recursos do pré-sal. Era destinar o recurso do pré-sal para o povo brasileiro. E acho que o que a FHC fez, o que o Tema está fazendo, o que a SDB e o DEM estão fazendo, é entregar os recursos do pré-sal para as grandes petrolíferas internacionais. Então, o maior erro nosso não foi se a gente está do lado do povo ou se a gente está do lado das petrolíferas. Está claro que nós estamos do lado do povo. Talvez, e também não foi a corrupção, porque até agora não pegou petista. Apesar de acusar muito petista, não pegou petista. Talvez nós tenhamos que desenvolver a capacidade de, em governos de coalizão, também nós termos muito cuidado para evitar que os nossos aliados cometam práticas que nós não queremos cometer ou não queremos autorizar que se cometa. Que nós estamos pagando o preço. Político estamos, mas apesar de todas as denúncias, o presidente Luda lidera todas as pesquisas de opinião em todas as regiões do país, em todas as faixas de renda, principalmente nos mais pobres, e o PT é o partido com maior aceitação da população brasileira, algo em torno, a ordem de grandeza, de 20%, pouco mais de 20%, e todos os outros bem abaixo dos 10%. Então, mesmo a população brasileira reconhece que, com todos os erros que o PT possa ter cometido, nós somos o partido que melhor lhes representa. Agora, alguns partidos políticos estão mudando, tentando mudar, aparentemente, de nome, de ideologia, para ver se chega nas próximas eleições e muda um pouco do que as pessoas pensam através de tantos escândalos que a gente vem vendo. A estratégia do PT, qual vai ser? Vocês vão manter essa de que ainda é golpe, ou vamos chegar nas eleições com outro discurso, ou pode ser muito tarde só falar sobre isso nas eleições, de fato, na campanha política, aliás? Nós precisamos debater o que é a renovação na política. Nós temos visto uma renovação etária, pessoas mais jovens eleitas, e muitas vezes é o filho, o neto, de algum líder político dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, como em Salvador, tem um prefeito jovem, que na prática política dele é muito parecido com o avô. O avô perseguiu Salvador porque ele era prefeito, e ele, aliado com Geddel em Barçaí, Eduardo Cunha, Temer, ajudou a fazer o golpe e agora fica segurando empréstimo, cheio de ardis, claro, controlando uma mídia importante, um conjunto de mídia, uma corporação de mídia importante. Passam a imagem, nas pesquisas do ano passado, pré-eleitorais, qualitativas, que a gente acompanhava, tinha informações impressionantes, 65% da população do Salvador achava que o metrô era a obra da prefeitura, que a Pinto de Aguiar era a obra da prefeitura, que a Orlando Gomes, porque ele tinha uma estratégia, como agora ele tem uma propaganda, de que está integrando os ônibus municipais ao metrô, que uma pessoa desavisada está arriscada a concluir que a obra do metrô é do governo municipal, quando, na verdade, a prefeitura tentou atrapalhar o tempo todo a obra do metrô e a integração, ônibus de metrô. Então, esse tipo de renovação, que em Salvador não é só o caso do prefeito, há vários vereadores, secretários, que vêm desse universo, digamos assim, que eu não chamo nem de conservador, porque conservador, etimologicamente, politicamente, conserva. E ele tinha aí, Bolsa Família, Luz para Todos, Cotem Universidade, mais médicos. Minha Casa Minha Vida, eles botaram o orçamento de 2018, zero. Não existe mais, não vai mais existir Minha Casa Minha Vida. Se tiver uma obra no meio da execução, vai parar. Os movimentos sociais de moradia, parlamentares de oposição, movimentos sociais, sociedade civil, às vezes, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não sempre é movimento social, às vezes são instituições. Estamos lutando para incluir orçamento de 2018 na aprovação da lei orçamentária. A nossa estratégia pode parecer que é antiga, mas para nós é nova. A nossa estratégia é, eles estão acabando. as características de um Estado que é provedor de serviços públicos e políticas sociais e fomentador do desenvolvimento, redução das desigualdades sociais, por um Estado, digamos assim, ultra-liberal, ultra-neoliberal. O Estado não faz nenhuma ação, nenhum programa, nenhum de assistência social. Eles estão fechando um sistema único de assistência social. É impressionante. Estão acabando os benefícios de prestação continuada, aqueles programas que atendem a população mais carente. Nós vamos dizer que queremos que o Estado esteja a serviço da melhoria e da qualidade de vida da população, que ele tenha programas sociais. E nós já provamos como praticamos no governo federal, nos governos municipais, no governo estadual. Enquanto o Temer fecha os programas sociais federais, com apoio de Assemineto, Rui Costa cria um programa de assistência estudantil. O menino e a menina carente, que passa na universidade, tem uma bolsa do governo para estudar. O governo Rui Costa faz por chamada pública uma injeção de alguma coisa da ordem de grandeza de 100 milhões por ano para quilombola, marisqueira, pescador, artesanal, na produção, criando cooperativas para que a população tenha renda, tenha trabalho. O governo Rui Costa, numa crise nacional que está aí de emprego, cria um programa de geração de emprego. Então, o que nós vamos fazer é reiterar, claro que num ambiente econômico distinto. Nós vamos criar, não quer dizer que a gente vai criar o mesmo programa tal qual ele era durante o período Lula e Dilma. Nós vamos ter que atualizar os instrumentos de política pública para que possamos retomar desenvolvimento econômico, geração de emprego, redução de desigualdades sociais e serviços públicos para a população, como mais médicos que eles estão extinguindo. Então, em 2018, essa vai ser a nossa estratégia. Se você me perguntar qual é a minha opinião, eu considero que isso é a renovação da política, porque o que está aí é o oposto disso. Claro que tem que renovar a política, mas não é só uma renovação etária, é uma renovação de conteúdos, de instrumentos. Na abertura, você me fez uma alusão ao secretário Belantani que está se desligando do governo municipal para disputar a direção do Bahia. O grupo de ACM tem conseguido, digamos assim, surpreender a todos com artifícios políticos, estratégias inovadoras. Afinal de contas, todo mundo tem que reconhecer que tentar inaugurar, botar para funcionar um viaduto que está sendo construído pelo governo do Estado é bastante inovador, inusitado, inédito. E a despeito do fato que era um erro, porque tinha uma caixa no final, no desembarque do viaduto na paralela, ainda tinha providência e poderia causar um dano, um acidente. Mas eles têm, nessa desafetação de áreas, eles estavam desafetando a área do central, do colégio central. Eles agora estão anunciando que vão cobrar atributos de segmentos que até hoje não cobravam. A indústria da multa, a indústria do PTU está aí. Quem não conhece alguém que o seu IPTU é exorbitante ou que foi multado ou multada de uma forma que parece abusiva, seja na velocidade, seja no estacionamento. O secretário Balantane vem de uma trajetória que não era político, realmente do ponto de vista o secretário jovem, com uma formação familiar, uma trajetória de esquerda democrática, seus pais, sua família, bem formado, um desempenho individual de destaque. Eu não sei se ele estava se sentindo muito confortado dentro do governo. O fato é que disputar o Bahia, até está, digamos, dirigiu um clube de paixão popular. e a marca de sair do governo para disputar o clube, eventualmente, se ganhar, não quer dizer que o Bahia estará a serviço da Prefeitura. Tenho certeza que a torcida do Bahia não aprovará essa medida. Então, é difícil dizer o que move a ação de Balantane. Se ele disser, eu estou indo dirigir o Bahia para colocar o Bahia a serviço dos interesses de Assemi Neto, estarei convencido que é isso. Eu suspeito que não e que a torcida do Bahia não autoriza. Agora, por algum motivo, a Assemi Neto, que não está em condições de dispensar gente qualificada na sua equipe pelo excesso de erros, enumerei alguns, poderia enumerar vários outros, está perdendo um quadro que até agora vinha sendo bem sucedido. Para azar da população. O governo não é bom e o que tem de bom está saindo. Afonso, e a eleição estadual? Como é que o PT está preparando com os aliados? Hoje a gente tem uma chapa majoritária com alguns nomes pré-definidos, pré-definidos, porque pode mudar muita coisa, o próprio governador Rui Costa na cabeça da chapa, o ex-governador e o ex-ministro Jacques Wagner em uma vaga do Senado, e aí você se discute que uma vaga será do PP e a outra vaga do PSD, com o próprio João Leão que hoje vice ocupando uma das vagas e o PSD indicando alguém, provavelmente presidente da Assembleia, Angelo Coronel, para outra vaga. Mas o PR pede passagem, o PCdoB pede passagem, o PDT, como manter essa coalizão na Bahia e o que assegura que essa coalizão na Bahia não é feita nos mesmos moldes que em Brasília? Bom, a segunda pergunta, eu lhe digo que nada. Nada segura que eu... Porque veja, a legislação brasileira é imperfeita e continua imperfeita. Por quê? Porque o que ganhou na Câmara dos Deputados foi a proposta que a maioria dos deputados considera mais adequada para a reeleição deles deputados. Quando, na verdade, a reforma política tinha que não prever apenas como é que o deputado vai ser reeleito, mas principalmente como fazer um sistema que é presidencialista. Funcionar menos imperfeitamente, e eu digo sempre, é melhor uma democracia imperfeita do que uma falta de democracia, do que na atualidade. Aperfeiçoar em relação à atualidade. Em 2014, Dilma teve Michel Temer como vice e o PT, todo mundo falava na época, ninguém escondia, pretendia usar o tempo de TV do PMDB. O PMDB indicou para vice, o acerto foi PT-PMDB, PMDB indicou vice. PMDB indicou o presidente do PMDB à época, Michel Temer. e a legislação autorizava que na maioria dos estados o PMDB coligasse com os candidatos a governador ou a governadora coligados do PSDB, de Aécio. Aqui na Bahia foi assim o PMDB coligou com o Paulo Souto. O PMDB apoiou o candidato do DEM. Quando nós terminamos a eleição, pegava, pegamos os ministros, eu tinha acabado de ser ministro, estava vice-líder, depois fui líder, sentávamos ali e fazíamos as contas e em muitos partidos, inclusive no PMDB, o governo Dilma não elegeu a maioria. Aí monta um presidente, aí Jadel vira no governo Dilma, não tendo apoiado Dilma, vice-presidente jurídico da Caixa. Então, essa legislação, ela produz um tipo de presidência ali, porque o presidente da República em eleição, ele tem que incluir no governo não só quem lhe apoiou, mas também quem não lhe apoiou para ter a maioria necessária. imagine fazendo isso, ela foi derrubada, sendo honesta, agora tudo bem, todo mundo sabe que o Funaro está dizendo quanto pagou, a quem entregou o dinheiro para comprar a volta para derrubar Dilma. Mas, o fato é que ela no governo, sendo honesta, foi derrubada, sendo acusada de corrupção e os partidos da base, inclusive, agora se sabe, lideraram o próprio Jadel, Michel Temer, isso é o que o Funaro está dizendo, com o Eduardo Cunha, que também foi eleito na chapa de Aécio. O que que eu considero que nós temos que fazer? Então, que garantia tem? Não tem. Tem um outro nome que não coloquei na lista, que é importante, que é a da senadora Littes da Mata. Sim, e com muita legitimidade, a despeito do fato que em 14, que ela foi eleita na nossa chapa em 10, disputou 14 no campo próprio, como oposição, digamos assim, apesar de que não era oposição igual ao PSDB, e que agora está no nosso campo novamente na Bahia, até porque o PSDB sai da base de Temer e vai para a oposição. O que que eu acho que é muito importante? Primeiro, nós temos que, e o governador Rui Costa tem feito um movimento que eu considero correto, consolidar a base aliada na Bahia. Então, é um bom sinal que todos esses políticos desses diferentes partidos queiram estar na chapa majoritária de Rui. É um reconhecimento, se não da viabilidade, que eu considero que é da viabilidade eleitoral, mas também da, do acerto, da qualidade da gestão. Todo mundo fala de oposição, não, Rui é um bom gestor, Rui faz uma boa gestão, todo mundo diz isso. Mas não basta ser bom gestor, tem que ter viabilidade eleitoral. E tudo indica que é a nossa convicção, os índices de aprovação do governo que tem essa viabilidade eleitoral. Afinal de contas, não estariam todos disputando para não achar que tudo indica seria derrotada. Eu considero que nós temos três vagas, tem Rui Costa para governador, tem a de vice e duas de senado. e nós temos o ex-ministro, o ex-governador, o que eu considero hoje a segunda maior liderança da história política nacional depois de Lula, na história recente. Lula é a maior liderança política, no mínimo, desde Getúlio. Aí está as pesquisas de opinião, os resultados eleitorais, os índices de aprovação do governo dele, que eu considero em contexto. claro que a oposição é oposição de direito, mas os dados são nesse sentido. Jax Wagner, na Bahia, tem esse perfil, quando se pega na história recente, inclusive, derrotou a CM Neto em vida, a CM em vida, o velho ACM, no primeiro turno, o candidato de ACM. A CM estava imbatível nos anos 90 a todo, nos anos 80 a todo. Eu considero o Jax Wagner a segunda maior liderança desse campo da democracia e tal, que é Lula, depois ele. E ele é um nome natural e considero eu, pelo que eu converso com essas pessoas, os líderes desses partidos, um nome reconhecido para ir na chapa do Senado. Tem outras duas vagas. Tem a vaga de senador. O senador é o de vice. É o de vice. Eu considero que está em boas mãos os presidentes dos partidos, o nosso presidente, o governador, o governador Rui Costa. É, veja, eu não vou especular, seria uma precipitação. É óbvio que o presidente da Assembleia, Coronel, tem legitimidade. É do PSD. O PSD é um partido forte na Bahia. O PSD, na Bahia, votou contra o impeachment. O PSD da Bahia, com a liderança de Otto, tem advogado causas democráticas. Votou contra a reforma. Otto Alencar votou contra a reforma trabalhista. É o que eu disse, nós poderíamos debater essa reforma. Mas Roberto Muniz não, que é do PP. Sim, Roberto Muniz não, mas que eu saiba, Roberto Muniz não está postulando uma das vagas. Não, mas é do PP. Nem Otto. Não, mas entenda, o que eu estou dizendo, Otto é a principal liderança do PSD. Com todo respeito, Roberto Muniz é uma pessoa cordial, fino no trato, muitos acordos, alguns desacordos é normal da política, mas o que se diz na Bahia é que a maior liderança do PP é o vice-governador João Leão. Perfeito. Então, é ele que postula uma vaga na chapa majoritária. Eu considero qual é a novidade que deve haver em 2018 na montagem da chapa majoritária. Nós, tradicionalmente, discutimos o programa geral da chapa do Senado em torno da chapa da presidência, mas nunca assim. E a votação de uma reforma dessa ou daquela natureza? Eu acho, e o apoio do PT? Que é um apoio convicto e que tem um peso eleitoral real e do PCdoB também, mas o PCdoB é o PCdoB, o PDT é o PDT, estou falando do PT. Nós temos que debater as saídas dessa crise. E as saídas dessa crise não podem ser apenas imputadas aos mais pobres. Então, a gente tem corte de dois milhões e tantos do Bolsa Família, corte do garantia safra, corte dos programas de benefícios prestação continuada e a reforma trabalhista, a portaria do trabalho escravo, mas nós temos a renegociação de dívidas de grandes empresas e coisas bilionárias. Os números são tão expressivos, sinceramente, me desculpe, nem me lembro aqui agora, porque são números astronômicos, eu não memorizei, não cogitei que iria falar. Então, acho que o apoio do PT tem que passar também por um diálogo de uma postura do senador ou senadora da chapa aliada mais amigável do que tem sido a postura, por exemplo, a reforma trabalhista, considero, e o governador se pronunciou, ele era contra, o PT era contra, claro que a gente não pode apenas fazer uma crítica, o senador Roberto certamente tem uma explicação plausível, já ouvi, coerente, mas a gente tem que fazer alguma discussão antecipada, porque será uma disputa política muito intensa após as eleições, nós vimos, Dilma ganhou no segundo turno de 14, e houve, Aécio Neves pediu auditoria das contas, auditoria dos votos, depois disse que era só para encher o saco. As eleições serão eleições muito duras, e pode ser que nós saiamos delas, principalmente se houver uma vitória do campo democrático popular, com atitude de desestabilização dos derrotados. então nós temos que ter uma pactuação bastante, se possível, amarrada, pormenorizada, porque nós sabemos que a base aliada tem uma leitura distinta da nossa, respeito, distinta da de Temer, base aliada de Rui, na Bahia, distinta da nossa, distinta da de Temer, do grupo de Temer, e tanto que alguns deles estão na base de Temer e na base de Rui. E discutir o programa é uma forma de trazê-los, sensibilizá-los para que um programa que desenvolve, gera emprego, gera renda, melhora o serviço público, melhora a vida do povo, reduz as desigualdades sociais, é melhor do que o programa de Temer. Acho que resolvendo isso fica mais confortável fechar a chapa. A gente está encaminhando para o final já, acho que tem pergunta aí de internautas, mas antes aí, Juliana, deixa eu só falar um assunto que é importante a gente lidar, é sempre uma oportunidade para o senhor falar sobre isso, Afonso, é sobre o Instituto Brasil e da Alvacelle. Isso foi posto algumas vezes, recentemente voltou à tona. Eu queria que o senhor falasse, o senhor está muito tranquilo e convicto de que não houve mal feito enquanto geriu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Estou convicto e quem diz isso não sou só eu, o próprio Ministério Público na ação recentemente regulada no Tribunal de Contas. Me permita rapidamente historiar. O governo Jacques Wagner, tive a honra de se sacatar de desenvolvimento urbano, fez 16 ou 17 audiências públicas em cidades polo, mais de 3.500 pessoas participaram, foi elaborada uma lei estadual de habitação e interesse social, foi aprovada na Assembleia Legislativa por consenso que previa convênios, chamadas públicas, convênios, e nós fizemos isso. E o Instituto Brasil, como dezenas e dezenas de outros institutos, aceleraram convênios, porque hoje em dia tem, através da lei 13019, chamado Mirosky, que é como se fosse a 8666 das organizações sociais. Hoje em dia tem termo de colaboração e termo de fomento. Naquela época só tinha convênio. Então, nós fizemos convênios não só com o Instituto Brasil, com milhares de outras entidades da sociedade civil e com prefeituras. Foi o programa Casa da Gente, extremamente bem sucedido, só comparava ao Minha Casa Minha Vida, que Lula, Wagner interagiram, tal, a ministra, então o ministro, a chefe da Casa Civil acompanhou e eles conceituaram, construíram lá o Minha Casa Minha Vida. Foi aqui o Casa da Gente. O que que aconteceu? A oposição bombardeando muito na época, pelo excesso de casas, se é que eu posso dizer assim, o déficit habitacional na Bahia era 650 mil, nós inauguramos 33 mil entre 2007 e 2010. Então, no ano de 2008, muitos vereadores deputados de oposição na Assembleia denunciando, esse programa passou a ser auditado, fiscalizado, e essa ONG foi pega em procedimentos irregulares. Ela apresentou nota fria, apresentou endereço falso, e a SEDU suspendeu o prosseguimento do convênio com o Instituto Brasil. e o que foi julgado agora numa Câmara do Tribunal de Contas do Estado foi as contas do Instituto Brasil. E as irregularidades foram apontadas todas nos procedimentos desta ONG. E o Ministério Público não incluiu, não incluiu outros gestores do governo do Estado. O relator Pedro Lino, que tem se notabilizado por pareceres, digamos que, se ele fosse um político, seriam ditos não de políticos, mas de político parcial, fez mais uma vez um relatório dessa natureza. Há 15 dias da eleição, em 2014, a revista Veja publicou uma matéria onde Dalva Selly dizia que tinha um convênio para construir mil casas, mas que o acordo era não construir nenhuma. Algum corrupto faz um convênio para mil casas, combinando que não constrói nenhuma. Se isso acontece, não é no nosso governo, porque o programa que ela assinou o convênio e as casas começaram a ser construídas. Tem medição. Parou quando identificou as irregularidades da parte da ONG. O que Pedro Lino fez? Usou a matéria da revista para dizer que se justificava envolver os gestores públicos, inclusive eu, mesmo o Ministério Público não tendo nos incluído no núcleo ativo da ação. E não nos deu direito de defesa. Fez o relatório, não tinha nenhum conselheiro, só tinha servidores de carreira, procuradores de contas que muito normalmente seguem os conselheiros do tribunal e votou na turma. Portanto, o próprio parecer do conselheiro e o procedimento da turma de votar sem dar direito de resposta a mim, ao próprio procurador-geral do Estado, que na época era o procurador da SEDU que assinava os documentos como procurador, como representante do Estado baiano. E nós fizemos tudo na forma da lei segundo a orientação da procuradoria. Argui a ilegalidade, suposta legalidade, na interpretação da PGE, a ilegalidade dos procedimentos de Pedro Lino na Câmara. Nós temos convicção que tudo que nós fizemos foi a bem do interesse público, com transparência, com audiência pública, beneficiando o povo da Bahia no programa de habitação. e, insisto, a procuradoria não nos inclui na ação ativa. Eu considero que o tribunal, ao apreciar uma futura defesa nossa, porque nós não tivemos direito de defesa, no pleno, porque da turma vai para o pleno, procederá uma análise mais isenta do que foi na turma e do que foi o relatório do conselheiro Pedro Lino e não só os gestores políticos como os funcionários de carreira, os funcionários técnicos que também foram incluídos, porque senão para nos incluir tinha que incluir os outros. Porque a condenação é tipo assim, é como se dissesse, ela errou, ela tem que devolver todo o dinheiro, inclusive da parte construída das casas, que era o convênio. Agora, se ela não devolver, ele tem que devolver porque ele tinha que ter fiscalizado ela. Ele não está me acusando de corrupção. Ele está dizendo que ela errou e que por ter que fiscalizar, só que Afonso Florencio, foi líder do governo, foi ministro, ganha a conotação de uma notícia de maior repercussão. Eu estou tranquilo e a minha expectativa é que, nos dando direito de defesa, aquele parecer vai ser derrubado no pleno. Eu confio na justiça e confio no Tribunal de Contas do Estado. Ok. Só agradecer aqui a participação dos internautas Alessandra Santos, Gerardo Espinheira, Elisabeth Ferreira, Cicero Pitágora, Alessandra quer saber qual é o plano educacional nacional do PT nas próximas eleições, se eu puder resumir rapidinho. E Luiz Alberto quer saber o que o presidente do PT está fazendo como secretário parlamentar do senhor? O presidente do PT está fazendo articulação política. Não é a primeira vez, ele foi renomeado porque ele venceu o prazo de apresentadoria. Ele já era meu assessor parlamentar. A novidade é que ele foi renomeado. Ele é um articulador político, ele tem relação com a bancada do PT toda, com partidos e parlamentares de outras bancadas e exerce também a função de presidente. Ele já estava meu assessor, ele é funcionário da CEPLAC, então ele está cedido ao meu gabinete e serve um papel não para o meu gabinete, mas para o PT e para os partidos da base elétrica e para os partidos da oposição. Isso é normal, Afonso? Normalíssimo em todos os partidos, em todos os deputados. Talvez não tão normal no sentido de que o trabalho de Averaldo e o nosso é muito dedicado à ação parlamentar no diálogo na mediação de conflitos, inclusive com a oposição. Então, não é novidade, ele apenas foi renomeado que ele ia ser aposentado, ele não quis se aposentar. Ele voltou para a CEPLAC, ele estava no meu gabinete e voltou para a CEPLAC e ele é concorrido a outros parlamentares que querem a assessoria dele. Então, é inteiramente natural, republicano. Bom, o PT na educação, espero ter respondido a pergunta do secretário parlamentar. Rapidamente, o PT pretende, claro que vamos elaborar o programa de governo, mas o nosso trabalho tem sido para melhorar a escola pública, melhorando a gestão escolar e melhorando, digamos, os processos pedagógicos. Agora, é possível comparar a linha do PT com a linha do governo Temer, a linha do PT com a linha dos governos anteriores na Bahia. nós fortalecemos as carreiras, fortalecemos a carreira docente. No governo Dilma foi aprovado o Plano Nacional de Educação com o piso salarial dos professores, que agora eles estão dizendo que vão derrubar para o ano que vem e os professores estão se mobilizando. Nós queremos continuar a ampliar a oferta de vagas em escolas públicas no nível superior. Quando o Lula chegou, o Wagner chegou, nós tínhamos uma universidade federal na Bahia, uma escola técnica federal aqui no Barbalho. Nós implantamos as cotas, seja no governo federal, seja no governo estadual. Nós implantamos um FIES ampliado. Claro que isso foi o que nós fizemos. Estou dizendo o que nós fizemos para dizer que nós vamos tentar fazer mais e melhor, mas isso será produto de um diálogo do PT internamente, do PT dos partidos aliados, do PT da sociedade. O governo Rui Costa foi o único no Brasil que fez programa de governo participativo, está executando um índice bastante expressivo de todas as ações e a minha expectativa é que a educação volte a ser prioridade no governo federal como era com Lula e Dilma e hoje a agenda é de desmonte da Universidade Pública dos Institutos Federais e que nós temos a oportunidade para na Bahia continuar a melhorar a escola pública como vem sendo feito durante os governos Wagner e Rui. Obrigada pela participação do senhor. Volte sempre aqui no Bocão News. Obrigada a participação do internauta. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Bom trabalho aí para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.